Galera, eu queria desculpar aí pelo áudio do vídeo, que não ficou muito bom aí minha voz falando E também pelas paus aí no meio do vídeo aqui, quando, no caso você não ask pra mudar as configurações E o Fletchman que não reconhece essa genera de configurações, ele para de gravar Então se você estiver reclamando, foi mal, eu também tô de viagem aqui Não dá pra ver aqui atrás, que eu tô num quarto aqui, né Eu tô em São Paulo, não tô no Rio de Janeiro do Sul, tô em São Paulo, tô de viagem aqui Enfim, enfim, eu só queria desculpar aí pelo ódio, foi mal Fala aí galera, beleza, tô aqui, empregador, mais um vídeo Deu um gameplay aleatório de Bloodstrike Bem, deixa eu dar um like aqui, deixa eu ver o som aqui É, tá, depois eu pego aqui, ok Beleza Então tá, foi um gameplay aleatório de Bloodstrike Tá galera Se você já, se você já for um partido do canal, já vai deixando o seu like Porque o vídeo vai ser bom, tá É um vídeo muito bom E é isso, eu tô vendo aqui esse vídeo, como é o chapéu antigo lá pra entre eles, eu tô divulgando o jogo Esse aqui é um jogo relativamente novo aí no Brasil, né Eles tem poucos jogadores brasileiros, vou falar assim, tem poucos São aproximadamente 10 mil só players, não lembro, não sei, mas eu não sei Eu tô falando de um time pequeno, mas são poucos players realmente Assim, comparado com, sei lá, um classifier da vida aí, não sei, são poucos players, mas Tem bastante até, né, dá pra alterar uma sala, enfim, aqui eu tô jogando um consacro pra front chain, então dá, né E esse jogo aqui é um dos poucos FPS que eu me dou bem, que eu não consegui um minuto pra você FPS, então Tipo, eu consigo dar uns frags bacana aqui nesse jogo, é claro que tipo, aqui quando eu estiver gravando eu nunca vou conseguir um frag bacana aqui, né Porque se, você tá foda aqui, né, esse gajo é foda, né, esse baixo blá 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 Então, por exemplo, esse mapa aqui que é um navio de carga, ele tem, ele é baseado lá no navio do crossfire, ele quase tem, aqui ele tem duas assim, uma que é a que seria a combinação do gravetron como navio, né, que é essa daqui, eu não sei se eles se inspiraram ou isso Se eles se inspiraram só uma zoeira mesmo, ou então, tipo, só no, tem outros maps, como por exemplo, o resort do modo zumbi, do modo, do modo mutante, né, tem aqui também Deixa eu só abaixar o som aqui Então, como eu tava falando, eu sei que ele tem várias coisas inspiradas no crossfire, né, os gráficos também são do CS1.6, a mecânica do CS1.6, e agora eu vou falar sobre os pontos positivos que ele tem pro crossfire Que o crossfire não tem É, em primeiro lugar, o crossfire, ele não precisa de um launch, no caso, esse daqui, ele não é obrigado a você ter do launch, você pode testar o jogo antes de baixar ele Tipo, ele, é, totalmente, você pode jogar ele tanto pelo navegador, tanto pelo launch, obviamente pelo launch é melhor Então, até mesmo, se você estiver jogando a primeira vez, eu não sei se ele tá jogando pelo launch, porque eles, porque o launch, no caso, ele, o launch, no caso, ele tem, assim, mais, ele é só dois mega só Então, tipo, rapidinho, você baixa, né, em 10 segundos, no máximo, você marcha, né, enfim, em 20 no máximo, você já tá baixando, você já tá jogando Bem, eu tô falando um pouquinho porque eu tô concentrado aqui, mas, eu vou, depois mostrar ali minha, né, pra vocês darem uma olhada Que é, no caso, eu tô com bastante arma aqui, que no caso, seria de, de mercado negro, de GP, e aqui também tem uma funcionalidade que é Que é, no caso, não, peraí, porra Então, vamos voltar a falar aqui com o que eu tô falando Aqui também tem umas, funcionalidades do crossfire, que uma delas também é a, roleta de zp, que seria o gold, né No caso aqui tem o gold, o gold e o, e o gold points O gold points é o gp, é o clássico, e, e o gold, é, seria o zp, né, desse jogo Eita, eita Nossa, eu ganhei um cagaço da porta, eu não tenho Cara, tipo, se, se vocês precisarem dar uma olhada depois do meu kd, eu vou mostrar aí que depois, no final da partida, tá Beleza Oxi, oxi, 135 Tá bom, vamos, vamos apelar, né Vamos pegar uma arma que seria, no caso, uma vip, né Que seria, aquela que você não precisa roletar pra tá ganhando ela Que é essa, R15S A R15S aqui A R15S aqui No caso é a arma normal, só que na versão prateada, né Na versão premium, né No caso A primeira arma Do jogo seria a A R15 aqui, né Que eu até tô com ela numa das bases aqui, ó Aqui essa R15 aqui Daí você ganha a R15, a USP e a faca, né Daí que, daí depois Você pode ir comprando, né E aqui, temos aqui a E essa que seria a versão dela Na versão prateada, né Enfim Tô falando muita besteira, né O KD tá bom, né Porque quem, quem tem uns FPS sabe que isso dá um KD bom pra mim, né Principalmente que eu tô com um FPS baixo pra caralho Pra mim 15 de FPS Eu tô com o KD, tipo Levar todo mundo E dar um Rampage Que no caso seria quando você dá 10 skills a mais, né Adiciona um modo que é o Rampage, né No caso não é um modo, né Tipo Seria tipo um multi-kill lá do UCF, só que Só que você tem que dar mais skills Que cara puta, mano Que boss Só não dá um pouquinho pro volume, né Tá, beleza Tá, beleza O jogo aqui, ele é totalmente baseado em Flash, então Realmente ele é bem, assim Fácil de ter A maioria dos PCs, assim Eu não adianto qualquer PC Porque eu estarei mentindo Eu não gosto de mentir Mas eu gosto, né Fácil de ter 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 Eita O que é da Mãe? O que é da Mãe? O que é da Mãe? Não, não Porque eu entro aqui numa sala que tem tempo pra respawnar, né Enfim, né? Foda-se, né? Nossa! 3x1 Nossa, o louquinho ali, ó... Como tá falando ali, eu consegui o Rampage Seria como... Você consegue 10 kills seguidos, no caso, né? Sem morrer A partir de 10 kills seguidos, sem morrer Você já conseguia esse Rampage que seguiu É... Isso aqui, né? Não mais Tem aqui a... Minha famosa Minha AK Camo, né? Que é essa daí, a permanente É uma versão rara agora, que Pouca gente tem ela, pelo menos Eu vejo muita pouca gente com a permanente Em sala, né? Estão dando ela agora aí, temporária Só, em pacotes Então... Cara, assim Se eu gostei de ter meado, porque tipo Aqui não é... Vou mostrar depois aí Pra vocês como... Que é Olha... Quando tinha 150 ao cabo, daí eu mostro lá pra vocês Como... Como é que é a... Como seria aqui o esquema da rolheta de GP De... ZP, né? Tá... Galera, esses cristais aí que aparece... Você ganhou cristais É... Funciona assim, galera Tipo... Você ganha lá... Uma... Uma quantidade de X De cristais Daí você pode roletar numa... Numa roleta que seria... Um tipo de roleta de GP Que seria a roleta de graça, né? Por exemplo... Nessa roleta você pode ganhar tanto... O... Os cristais azuis e os cristais... Ouro, né? Os cristais amarelos Seriam os cristais... Pra ser começando... Seria a roleta... Pra ser começando melhor... Maior... E bem... Já tá acabando aqui, né? Quer dizer... 120 eu vou... Eu vou... Agora aqui eu vou lá mostrar pra vocês... Que... Né? Enfim... Eu vou mostrar lá pra vocês... Como... Tem que tá... Hã... Hã... Mas tô... Roda aqui, né? Pra... Pra falar... Eu vou mostrar lá pra vocês... Como... É... Que é... Como é que... Seguindo... Vou mostrar o... O... Algo desse... Desse Game, né? Já volto! Peles, galera... Vou ter aqui então... Isso aqui é a tela... Assim que você acaba de criar... O... A conta do Game... Você... Vem pra essa tela... Aqui no caso aqui... É a Loja Normal... Loja de GP... Né? É... Vou estar mostrando aqui... Né? E no caso aqui... Tem... Essa aba aqui de infinito... Que são as armas de CP... Você pode comprar por tempo... Indeterminado... Né? Aqui está uma das armas que eu usei na MP, essa R15S que eu vou chamar de VIP, mas não é bem uma VIP, essa arma que eu vou tentar achar aí pra vocês que tenham usado aqui pra vocês sementifarem tudo, rifle, sniper, metralhadora, submetralhadora, escopeta, escopeta né, só que está bugado o nome só, na leia, escopeta. Daí que ó, uma coisa legal que você pode estar olhando a Jackhammer né, pra quem gosta dela, tá, beleza, aqui no caso tem a AK 47-Roses, que seria essa AK que eu estou aqui né, só que com outra skin, é exatamente a mesma, tá galera, eu não sei se ficou me perguntando, beleza. Eu não recomendo que você está me comprando, você sabe que é um canal que o Ui não está me comprando, é, essa daqui, essa AUG A3 aqui, tá. Essa daqui também não é muito boa não, mesmo ela tendo aqui, só 360 ouro, porque 360 é 10 reais eu acho, em ouro, se não me engano. Tá, vem aqui. Aqui no caso teria a Roleta, né, que seria a Roleta, entre aspas, seria a Roleta, entre aspas, seria a funcionalidade dela é o seguinte, C, chega aqui ó, tem, C, tem aqui os Cristais, né, no caso, aqui tem o Prater Senaw, que são os Cristais que a gente ganha durante a partida, o Rolete Senaw que a gente pode ganhar comprando com ouro, que seria o ZP, E o ouro sinal que é uma valiosa que a gente pode ganhar com 1 ouro. O que eu recomendo, a cada 60 cristais aqui você ganha uma injeção de energia, a cada 30. Mas eu recomendo você economizar e só usar a tempestade de energia que é para 80 cristais você ganha 3 itens. Então você tem mais chance de estar ganhando. Sempre que a gente usa um desses dois é encher um pouquinho essa barra aqui. Quando ela chegar no máximo a gente ganha um acesso super arsenal que seria no caso o jackpot. Que seria tipo a gente ir para uma área em que a gente pode ganhar as armas, as armas permanentes no caso né. Eles ganham uma jiggle advanced. Eu não recomendo vocês estarem jogando no ouro porque é a mesma coisa do elite, só vai estar mudando aí a skin das armas. Então eu não recomendo vocês estarem jogando. Vamos voltar aqui. Aqui no caso os planos também estão falando de nível aqui. Na minha das que eu recomendo vocês estarem fazendo devem entrar aqui em carreira solo. Esses vocês cliquem em match grupo. E vão jogando até conseguir o nível bronze, bronze nível 2. Que daí vocês já vão poder estar entrando aqui na loja. Aliás nem na loja, vocês vão estar vendo aqui nesse botão unlock. Vão poder estar desbloqueando aqui a M4A1 Advanced. Que aqui ela é de GP, 20.000 GP. E também a AK-47 Knife. Que seria a AK-47 Advanced. Que ela também é de GP aqui. Beleza. É que tem competição que seria o servidor comum. Mas... Né. Se entra aqui escolher um lado de homem, enfim. Tem clã. Aham. Enfim. Mas eu vou na verdade ver pra ele galera. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Deixa seu like pra ajudar a alimentação. Mano, é isso. Um abraço. E valeu.